Segundo pra Wesley, o Wesley solta a bola, vem o Mengão de la Cruz, pro Arrascaeta, pintou no quarto, é pra Boa! Flamengo! Gol! Da vitória do Flamengo! É do Mengão Malvadão, é do Flamengo Colossal, é do time da massa, do time da nação, o mais querido clube do mundo, está classificado pra semifinal do Carioca, o meu brabo tem nome, ele Uruguacho, aliás, assistência, Uruguacha, Dela Cruz e o gol, Uruguacho, Arrascaeta, artista da bola, El Capitão del Mengão, Arrasca de canhota no cantinho esquerdo, faz Flamengo 4, Boa Vista, 0 Túlio, aos 39 do primeiro, do segundo tempo. Arrasca você me dá água na boca.